Bom dia, meu nome é Teodoro Ford Melo, tenho 25 anos de idade. Estou formado em gestão ambiental e estou me formando em engenharia ambiental e sanitária. Já fui professor de atividade física e estou disponível para concorrer a uma vaga de emprego na Toyota, que é uma grande empresa, onde vendem automóveis de altíssima qualidade. E também moro a alguns metros só da Toyota, onde iria ajudar tanto da minha parte e da parte da Toyota. Poderia estar lá facilmente e desde já agradeço a possibilidade de concorrer a vaga. Muito obrigado.